Não sai desse vídeo porque nele você vai descobrir de uma vez por todas qual é a melhor empresa de contratipos do mercado, depois da vinheta. Salve galera, beleza? Pra quem já me conhece, um salve. E pra quem não me conhece, eu sou o João Barbosa, apresentador desse canal aqui, o canal Cheiro Novo. E por que eu tô me apresentando, mano? Porque, velho, eu acho que esse vídeo vai dar muito certo, eu acho que esse vídeo vai alcançar muita gente, porque o tema dele é muito relevante, mano. Eu vou comparar as quatro maiores empresas de perfumaria contratipo do mercado atualmente, mano, sendo elas a Indebox, a Nuancielo, a Tera Cosméticos e a Sacrato Kif. João, por que você só vai falar dessas quatro? Primeiro, é as quatro que eu mais tive contato, mano. Logicamente que eu tive contato com outras empresas também, mas essas quatro são as quatro empresas que eu mais consumi até hoje. Segundo, essas quatro empresas são registradas na Anvisa, o que pra eu trabalhar, mano, é pra eu ou pra mim? Enfim, o que pra mim é algo primordial, porque é uma empresa regulamentarizada, é uma empresa que tem os produtos regulamentados na Anvisa e pra mim isso é primordial, mano. Uma empresa precisa de ter isso pra aparecer aqui no meu canal. E terceiro, porque há uma grande dúvida de vocês, dentre essas quatro, qual é a melhor e eu resolvi selecionar elas pra fazer esse vídeo, beleza? Então a dinâmica vai ser bem simples, a gente vai fazer um comparativo entre essas empresas, só que eu tenho que deixar claro algumas coisas antes de começar. Primeiro, eu sou parceiro da Indebox e a Tera Cosméticos me manda perfumes, beleza? Então, mano, isso não vai mudar absolutamente nada sobre o que eu acho a respeito das empresas, porque eu sempre fui muito sincero com vocês, de verdade mesmo. Uma prova é o meu vídeo do comparativo dos melhores contratipos do Blood Chanel. A Nuanciello, que é uma empresa que não é parceira minha, ganhou, enquanto a Tera e a Indebox, que me mandaram os perfumes pra eu fazer o vídeo, não ganharam, mano. Ajudar vocês sempre foi minha prioridade e manter a sinceridade e a honestidade é um bagulho que eu nunca vou abandonar. Então, por mais que eu seja parceiro dessas empresas, fiquem sossegados, porque a minha opinião aqui é sincera sempre, beleza? E como que vai funcionar o comparativo, mano? Vai ser bem sossegado. Eu vou comparar as empresas em relação à estrutura, aí eu tô falando de site, tô falando de portfólio e afins, em relação aos produtos. Aí eu vou comparar apresentação, borrifador, qualidade, enfim, etc. E pra comparar tudo isso daí, eu montei um esquema de pontuação que vai de 1 a 3. Sendo 1, dá pra melhorar. Então, quando uma empresa receber 1, é porque isso dá pra melhorar. 2, é normal, é bom. E 3, é porque o treino é brabo. É porque é muito bom mesmo, beleza? E bora começar a comparação, bora começar com os produtos. E o primeiro tema que a gente vai comparar aqui é a apresentação dos perfumes. Então é o seguinte, vocês viram que cortou o vídeo agora, tô mostrando separadamente a apresentação dos perfumes. Primeiro, tô mostrando a apresentação da Nuanciello, que de cara eu já adianto, mano, que eu acho a mais bonita. Eu acho esse vidro bem robusto, é um vidro bem quadradão, mano, com uma base bem espessa. Tô mostrando essa apresentação porque é a apresentação predominante da Nuanciello. Sim, a Nuanciello tem a outra apresentação, que é o frasquinho de couro, vai estar aparecendo agora pra vocês verem. Mas tô mostrando essa daqui porque é a predominante. Agora, a In The Box, é uma apresentação também bem legal, cara. Só que é mais simples do que a Nuanciello. É um vidro mais comum. Tem sim um detalhe que eu gosto muito, que é essa capinha que protege o borrifador. É uma apresentação ok, não é nada demais, mas é uma apresentação ok. Agora, pra mim, a Sacrato e a Tera, elas precisam melhorar, principalmente por causa desse lance que tem em volta do borrifador. Porque eu acho que esse borrifador aparente dessa forma aqui não é tão legal, mano. E os frascos deles são mais simples, tá ligado? É só um frasco normal com um adesivo colado. A Sacrato, inclusive, ela reformou os frascos, mas eu continuo não gostando tanto assim. E a Tera, mano, ela tá mudando os frascos. O Volcano já recebeu a nova roupagem, mas por enquanto são poucos perfumes. Então, eu acho que eles ainda precisam melhorar. Então, a pontuação em relação à apresentação ficou três pra Nuanciello. Dois pra In The Box. Um pra Tera Cosméticos. E um pra Sacrato Kif. Em relação ao borrifador, eu resolvi colocar três pra todas as empresas, mano. Porque, a não ser a In The Box, que tinha um borrifador piorzinho e agora melhorou. Todas as outras empresas sempre tiveram um borrifador 100%, mano. São borrifadores muito bons. Borrifadores que despejam uma quantidade de perfume muito considerável, mano. Bem legal mesmo. E eu acho os borrifadores de todas as empresas brabo demais, velho. Então, é três pra todo mundo. Em relação à qualidade dos perfumes. Se essas quatro são as maiores empresas atualmente, é porque todos os perfumes delas têm muita qualidade, cara. Todos os perfumes dessas empresas são bons. Só que a Tera Cosméticos tem alguns perfumes de característica mais sintética que a gente não encontra nas outras empresas, pelo menos. Tudo que eu conheci até hoje de Nuanciello, de In The Box e de Sacrato foi com uma qualidade absurda, mano. São perfumes que realmente têm cheiro de perfume. Não tem aquela saída alcoólica que o pessoal reclama que contra-tipo tem. São perfumes que evoluem na maioria das vezes. São perfumes com uma qualidade de matérias-primas muito elevadas. Isso também acontece com a Tera. Contudo, tem alguns perfumes da Tera que são bem sintéticos. E eu não tenho medo de falar isso, mano. Por exemplo, o Titã é um perfume que eu gosto bastante, só que é um perfume bem sintético. É um perfume que não evolui muito. O Lodge também é um perfume que não é muito natural. Então, mano, a Tera vai ser a única empresa que, em relação à qualidade, vai receber uma nota 2. Enquanto todas as outras, a Nuanciello, a In The Box e a Sacrato, eu dei nota 3 porque eu acho a qualidade dos perfumes deles muito, muito boa, velho. Em relação à similaridade, eu resolvi dar 2 para todas as empresas porque o que acontece é o seguinte. Cada empresa, mano, tem seus melhores perfumes. Cada empresa tem a melhor opção em relação a um perfume, mano. Não adianta falar isso. Da mesma forma que, por exemplo, eu acho o Thor um contratipo mais fiel ao Ultramale do que o Ultraman, eu acho o Versus por Homem muito mais fiel ao Versace por Homem do que o Lodge. Isso acontece com todas as empresas, velho. O Liber é uma cópia do Y.G. Vincent Lohan. O Victory, da Nuanciello, é muito parecido com o Invictus Victory. Não adianta falar que não é porque é muito parecido. O Code Sidoro, da In The Box, mano, é um clone do Armani Code Absolute Gold, velho. É muito parecido, de verdade mesmo. Da mesma forma que o SK81, que agora se chama Stripped, é muito parecido com a Drew Homem Edition Blanche. Então não dá para colocar uma empresa melhor do que a outra aqui porque cada empresa tem os seus melhores perfumes, beleza? E eles se equilibram. Todas as empresas têm perfumes que se parecem muito com os originais. Da mesma forma que essas mesmas empresas têm perfumes que não se parecem tanto. Então eu dei nota 2 para todo mundo. Está todo mundo ok, beleza? Está todo mundo de boa. Em relação ao custo-benefício, que é o preço mesmo, vou falar para vocês o que eu acho a respeito disso. Porque, mano, para mim, um contratipo custar 160 conto é um trem que é complicado. 160 reais, velho, é mais de 10% de um salário mínimo. É muita grana. Então deixa de ser acessível para muita gente. Então, para a Nuanciello, eu dei nota 1 porque, por exemplo, o Lecaboz da Nuanciello, o contratipo do Blood Chanel, está R$159,90, mano. Está bem caro. Eu não acho que seja um custo-benefício muito legal. Inclusive, o melhor contratipo do Blood Chanel, para mim, custo-benefício é o novo Amargos da Terra, mas eu já vou falar sobre isso daí. E a faixa média de preço da Nuanciello ronda lá entre R$149,90, R$159, tem perfumes até mais caros do que isso. Então eu dou 1 porque eu acho que dá para melhorar isso daí, mano. Por mais que entregue muita qualidade, não é tão acessível. Mas isso é a minha opinião, deixando claro. Em relação ao Indebox, eu já acho que está ok, porque a maioria dos perfumes da Indebox ronda lá em torno de R$129,90. São poucos que passam disso. A grande maioria ficam nisso daí e, mano, aí eu acho que já é mais acessível, beleza? É mais tranquilo. Agora, a Terra, em relação a custo-benefício, mano, ganha de todas as outras pelo simples fato de apresentar o frasco de 50ml. Porque, velho, 50ml é muito o suficiente para que você use e para que você conheça o perfume. É muito mais do que o suficiente. Ainda mais para quem tem vários e vários perfumes na coleção, assim como sou eu, tá ligado? Então, pelo simples fato deles darem a oportunidade dos consumidores deles adquirirem os perfumes em frascos de 50ml, faz com que eu considere a empresa com o melhor custo-benefício disparado, mano. A Terra é show de bola nessa parte, é a mais acessível e é tão boa quanto todas as outras que eu estou apresentando aqui. E a Sacrato, eu também acho que não tem um bom custo-benefício, porque todos os perfumes da Sacrato rondam lá pelos R$149,90 e já fica um pouco salgado de comprar. A não ser algumas exceções, tem alguns perfumes lá que estão até por menos de R$100,00, o frasco de 100ml, como é o SK82, que é um perfume muito gostoso, mano. Mas a maioria tá bem caro. Então, em relação a custo-benefício, para a Nuancie eu dou um, para a Enderbox eu dou dois, para a Tera eu dou três e para a Sacrato eu também dou um. Agora, em relação à estrutura, para mim, pelo menos, a empresa ter um site legal, cara, ter um site bem construído é algo primordial, porque, mano, é o contato que o cliente tem com a empresa, é o primeiro contato, é onde o cliente compra e ter um site que não seja legal é... Ah, mano, é feio, né? Não é legal não, mano, tem que ter um site bonitinho. Então, vamos lá. O site da Nuanciello está aparecendo agora aí para vocês, mano. É um site muito bem construído, é um site clean, um site organizado, é um site que é agradável aos olhos, então eu coloquei como nota 3, mano. É um site que eu gosto bastante. O site da Enderbox também é um site muito bem organizado, um site clean. Eu acho o site da Nuanciello ainda mais clean do que o da Enderbox, porque o da Enderbox tem essas fotos do produto aí, só que não faz muita diferença. É um site muito bem organizado também, eu achei bem legal. E eu dei nota 3 para o site da Enderbox. O site da Tera, mano, eu acho meio bagunçado, eu acho que tem muita informação na tela. Você olha aí o site, tem muita informação, você fica meio perdido para onde você vai. É negócio de promoção, aí tem foto de produto que é lançamento, mais para baixo e depois para você clicar, sei lá, mano. Eu fico meio perdido nesse site. Eu acho que dá para melhorar. Eu acho que eles podem simplificar mais esse site e dar uma refinada, mano. Vai dar uma nova cara para a Tera Cosmetics se eles fizerem isso. E o site da Sacrato, mano, é um site que para mim é ok, não é excelente, igual o site da Nuanciello e da Enderbox para mim, só que eu acho que ele não precisa de melhorar da mesma forma que precisa melhorar o site da Tera, beleza? Então, da Nuanciello eu dei nota 3, da Enderbox eu dei nota 3, da Tera eu dei nota 1 e da Sacrato eu dei nota 2. Em relação às linhas dos perfumes, mano, começando com a Nuanciello. Para a Nuanciello eu dei nota 2, porque a Nuanciello, por mais que eles tenham uma linha de perfumes contratipos mais convencionais e uma linha de perfumes contratipos premium, eles não têm perfumes autorais ainda. Então, tá bom, tá ok, tá legal, só que não tá excelente, eu acho que dá para melhorar. Enquanto para a Enderbox, cara, eu dei nota 3, porque, mano, além deles terem uma variedade muito grande de perfumes contratipos no portfólio deles, eles têm uma linha autoral primorosa, mano. Eles têm a melhor linha autoral das casas de contratipos, sem sombra de dúvidas, tá ligado? Os perfumes autorais deles são de muita qualidade, são muito bem feitos, são muito diversificados e são muito exclusivos, mano. Então, para mim, a Enderbox levou nota 3 nesse quesito aí, tá ligado? A Tera também eu acho que merece nota 3, porque a Tera trabalha com perfumes contratipos, 100% contratipos, perfumes inspirados com o toque autoral da Tera e a Tera também tem os seus perfumes autorais que também são muito bons. Os perfumes 100% autorais da Tera são muito bons, para mim tá excelente em relação às linhas que a Tera trabalha, mano. Eu acho muito legal mesmo. E a Sacrato, para mim, mano, eu acho que dá para melhorar bastante ainda, porque eles têm um portfólio interessante, só que eles não trazem nenhum outro diferencial e eles estão começando agora na perfumaria autoral. Então, eu acho que ainda dá para melhorar a Sacrato, eu dei nota 1 para eles, beleza? E agora, o último comparativo em relação ao portfólio. Para a Nuanciello, eu dou nota 3, mano, porque a Nuanciello traz perfumes que nenhuma outra empresa traz. Por exemplo, contratipo do Naxos de Zerjof, eles têm contratipo do Hacivad de Neshani e nem nenhuma das outras empresas que eu estou falando aqui trazem esses contratipos, beleza? Além do que eles trabalham esses contratipos mais exclusivos em uma linha diferenciada, mano. O contratipo do C.A. de Meia Insignia, nenhuma outra empresa tem também. Então, para mim, a Nuanciello fica com nota 3 nesse quesito aí. Aí, em The Box, eu dou nota 2 ao portfólio, porque é um portfólio ok, mano. Mistura bastante essa relação de perfumes de nicho com perfumes designer. Eles não trabalham frascos diferentes, é o mesmo frasco para essas duas modalidades de perfumes contratipos. Para mim, está ok. Não está excelente, igual eu acho que é a Nuanciello, mas está ok. A Tera, para mim, também está ok. A Tera tem uma variedade de portfólio muito grande, eu acho que tem o maior portfólio dessas empresas aí. Vocês já conhecem, não tem muito o que falar. E a Sacrato, para mim, também está ok, mano. A Sacrato tem um portfólio bem legal, tem alguns perfumes que outras empresas não trabalham também, só que eles não dão exclusividade para esses perfumes, igual a Nuanciello faz. Mas enfim, João, você falou, falou, falou e não falou qual que é a melhor empresa. Qual que é? Vou falar agora, mas antes eu tenho um pedido para fazer para vocês, que é, Se vocês não forem inscritos no canal, mano, se inscrevam, que isso me ajuda muito, vocês não têm noção. É uma troca recíproca, porque eu trago um conteúdo de qualidade, eu sou sempre muito sincero no que eu trago para vocês. E a única coisa que eu quero de volta de vocês é que vocês se inscrevam. Então, se inscreve aí e deixa o gostei, que agora eu vou falar quais são as melhores empresas, beleza? Na pontuação final, Nuanciello recebeu 20 pontos, a In The Box recebeu 20 pontos, as duas empataram. Então, a Tera Cosmetics recebeu 17 pontos e a Sacrato Kif recebeu 15 pontos. Então, como vocês viram, a gente teve um empate na primeira posição, que eu vou desempatar agora, mano. Eu não vou ficar em cima do muro, falar, ah, eu iria com as duas, não. Eu vou falar que eu prefiro, e sem fazer mistério, eu vou mandar na lata mesmo, que, mano, eu prefiro a In The Box, porque, velho, eu sou consumidor da In The Box desde 2017, tá ligado? Eu consumo In The Box há muito tempo, eu sempre gostei bastante da marca, eu acho que eles trabalham muito bem. E por mais que a Nuanciello seja excelente, eu tenho um carinho especial pela In The Box. Isso não quer dizer que eu não ache que tenha perfumes da Nuanciello que são melhores que os perfumes da In The Box. Por exemplo, eu prefiro muito mais o Like a Boss da Nuanciello do que o novo The Blue da In The Box. Mas eu tenho um carinho especial pela In The Box, então eu colocaria a In The Box em primeiro, Nuanciello em segundo, é um empate técnico, mas eu só desempatei pra não ficar confuso, a Tera em terceiro e a Sakrato Kif em quarto, mano. Assim ficou o meu ranking das melhores empresas de contratipo. Mas e aí, truta? Assistiu o vídeo até agora? Rapaz, vocês não estão ligados? Mano, tanto que foi difícil fazer esse vídeo aí. Então, velho, se você assistiu, o mínimo que eu peço é que você se inscreva no canal. Comentem aqui quais empresas vocês mais gostam. E não venham me esculachar, porque se você vier me esculachar, eu vou esculachar de volta. Eu não tenho dó não, tá ligado? Conversar não se conversa. Agora se vier pra discutir, mano, poucas. Tô nem aí. E foi esse o vídeo de hoje, o último vídeo da semana dos inscritos. Espero que vocês tenham gostado desse evento. E, nossa, vamos dar um descanso, porque, mano, fazer vídeo todo dia cansa. Então até o vídeo de segunda-feira e a nós tamo junto. Tchau, tchau.